Antônio, por sua participação aqui no nosso programa no quadro concursos e empregos. Gente, estamos na semana do Consumidor e a Megasolar, uma das empresas mais conceituadas em energia solar do Nordeste, traz novidades e promoções. Para falar sobre esse assunto, a gente recebe aqui o José Aurizélio. Seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95. Aurizélio, bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia a todos os ouvintes. Você vem aqui e traz notícias boas, né? É, sempre bom trazer notícias boas. Hoje é o dia internacional do consumidor, né? E a Megasolar não podia deixar de trazer uma promoção para os nossos consumidores do Ceridol. Temos kits especiais e condições especiais de pagamento, né? Dividindo até em 60 vezes. Até em 72 vezes alguns bancos estão financiando hoje, com taxas que ficam similares à conta de energia do consumidor. Isso é bem importante, né? Quer dizer que eu posso comprar, eu posso aderir à minha energia solar, na Megasolar e dividir em 72 meses? Até 72 meses hoje. Até 72. E o mais interessante é que a parcela fica similar à sua conta de energia. E fica mesmo, né? Você é prova disso, né? Eu sou prova disso. Fica mesmo. Você é prova disso, Marcos. Aderia ao sistema Megasolar já faz uns três meses, né? Por aí já. Eu pagava horrores lá em casa, minha conta hoje estava em 30 reais, né? Eu posso inclusive dizer isso aqui, né? Porque... Prova viva. Quero até agradecer aqui o excelente atendimento da Megasolar, cumpriu todos os prazos. Não é propaganda não, gente. Isso é realidade, viu? Cumpriu todos os prazos e financiamento aí maravilhoso. Deu dicas, inclusive, do melhor financiamento. Foi show. Foi maravilhoso e estou aí há três meses colecionando só conquistas, viu? E você estava me relatando que está com energia sobrando, né? Estou com, acho que, um mil quilos de energia já... Em apenas três meses. Isso é uma preocupação nossa, tá? Preocupação que o cliente fique sempre satisfeito com o seu sistema, que gere um pouco mais do que a gente promete na nossa proposta, que é para a gente sempre estar com esses depoimentos de satisfação. Mas, como a gente estava falando, hoje é o Dia Internacional do Consumidor, é o mês de março, é o mês de consumidor e a gente não podia deixar de fazer algumas promoções. Estamos trazendo aqueles kits que saem mais, que é o kit de 1.500, 1.000, 1.500 e 2.000 kW, com os preços bem acessíveis, em condições de financiamento bem acessíveis também. Para você ter ideia, um sistema de 500 kW, a prestação em 60 vezes fica em torno de R$ 580. No valor de avista, ele sai por R$ 17.600,00, mas dependendo da condição de pagamento, a gente pode ver mais algum desconto para o cliente ainda. O de 1.000 kW, fica R$ 980,00 a prestação em 60 vezes. Se for avista, R$ 30.500,00, mas em condição de avista também a gente vê aquele desconto. O de R$ 1.500,00 por R$ 46.000,00, tá? E o de R$ 2.000,00 por R$ 60.000,00, na condição de financiamento em 60 vezes de R$ 1.900,00. Além disso tudo, a Megasolar está lançando promoções semestrais do semestre de junho. Vou lançar em primeira mão aqui, o ano passado a gente sorteou uma moto, a tendência é que seja outra moto do... Moto elétrico. A moto elétrica, isso, a moto elétrica. Você vai ter um sistema solar, você tem que ter um veículo elétrico, né? Essa é a tendência mundial. Daqui a uns 30 anos todo mundo vai ter seu carro elétrico. As grandes montadoras já anunciaram, a Volkswagen, por exemplo, e a Mercedes disseram que a partir de 2030 eles não fabricam mais carros a combustão. E você tem que acompanhar a tendência, né? A tendência. Agora você trouxe para a gente aí planos de R$ 500,00, R$ 1.500,00, R$ 2.000,00. Mas se a pessoa que estiver nos ouvindo agora diz, não, eu queria R$ 600,00, queria um de R$ 400,00, queria um de R$ 300,00, ele pode solicitar, por exemplo, o orçamento do plano que ele tem interesse, que cabe no orçamento dele? Isso porque a gente lança esses kits, porque são os que saem mais, certo? Mas o cliente que quer um de R$ 700,00, R$ 600,00, liga no 3014-7152, prontamente a gente vai fazer o sistema adequado para ele e enviar a sua proposta, tá? 3014-7152. 3014-7152, né? Exato. Vocês dão toda a assistência desde a sugestão do plano ideal até o melhor financiamento bancário? Você é prova viva disso, né? Nós procuramos o melhor financiamento, tem clientes que tem acesso, trabalha com alguns bancos que já vai facilitar para ele, outros a gente encaminha para o melhor financiamento. O importante é que o cliente saia com o seu sistema solar para ter a sua melhor economia. É, Aureza, ali o banco é assim, a energia está ficando muito cara, né? Então, é bom você correr contra o tempo, quanto mais cedo, melhor, para que você possa ir economizar. Essa questão da economia ao longo do tempo vai depender muito também do quanto mais rápido você... Exato. Esse ano foi votado e aprovado pelo presidente o marco legal da energia solar, né? Então, existem alguns prazos. Até dezembro desse ano você vai conseguir economizar 95%. Então, a gente fala que é o ano da energia solar. Quem puder fazer esse ano, você vai conseguir economizar 95% durante os próximos 25 anos. Não significa dizer que a partir de 2023 seja inviável colocar a energia solar, porque se você partir do ponto de vista que você vai ter uma economia ainda de 85% a 90% da sua conta de energia, é uma economia muito boa, né? É quase 100% da economia. O nosso amigo César está aqui pedindo para que a gente repita aqui o telefone de contato. 31... 3014-7152. 3014... 7152. 7152. Nós ficamos ali também na Mega Solar, o escritório da Mega Solar fica na Praça do Coreto. Quem estiver aqui pelo centro da cidade, dá um pulinho lá, toma um café com a gente, escolhe o melhor plano para ter sua energia solar. Gente, vou repetir, gente, não é propaganda não, isso é realidade. Por exemplo, eu tive a alegria de contratar o serviço da Mega Solar, estou há três meses aí só economizando e você, inclusive, acompanha no seu telefone celular. Exato, exato. Você pode ver aí. Minha usina ontem, por exemplo, gerou 24 quilowatts, é isso? Quilowatts hora mesmo. Quilowatts hora, está dentro do prometido, inclusive. Também tem dia que gera 28, tem dia que gera 30, tem dia que gera 20, que aí vai muito... Depende do clima, né? Ontem foi um dia chuvoso e ainda gerou 24 quilowatts, né? Por aí você tira como o seu sistema está... E você chegar no fim do mês, você ter 95% da economia na sua conta de energia, né? E claro que essa economia total você vai sentir quando você também pagar o financiamento, né? Exato. Aí você vai estar lucrando, né? Você não já está... Deixa de ter economia e está lucrando. E isso reflete a sua vida, né? Queira que não queira, com aquele dinheiro que você pagava a conta de energia, você vai investir numa viagem, num bem a mais para você. Então, a gente fica muito satisfeito que além de levar a economia para o cliente, a gente acaba também transformando a vida dela de alguma forma. E a questão também da burocracia é muito fácil, né? São os documentos básicos. Conta de energia... Se for para financiamento, o CPF, comprovante de renda... Basicamente é isso. Os documentos do pessoal do cliente e o comprovante de renda. Eu estou aqui todos os dias tentando convencer o Geraldinho a também fazer na casa dele a energia solar. Estou quase conseguindo. Está quase conseguindo, né? Já consegui convencer uns dois amigos próximos, né? Ô, Felicidade. Estão felizes da vida. O próximo é o Geraldinho, viu? E você que está em casa nos ouvindo também, né? Isso. Você que está em casa e quer economizar com energia, que todo dia, como o Marx fala, só aumenta a inflação energética em torno de 10% a 14% ao ano. Isso desde 2014. Ela nunca diminuiu, ela sempre aumentou. Então, você que está querendo economizar, está querendo deixar de ser um cliente cativo das concessionárias, vem para a Megasolar que você vai economizar. Liga no 3014-7152 que vamos fazer o sistema personalizado para você, ou se não, você adere a um dos kits, né? Porque muita gente, às vezes, gera, tem um consumo de 450, já contrato de 500 que vai ficar com a folguinha. Outros têm consumo de 900, contrato de mil que já fica com a folga para um novo ar-condicionado, para um micro-ondas, para uma nova freezer e por aí em diante. Legal. Zé, só para a gente fechar, vamos só recapitular aqui os planos que são mais procurados e que você, incluindo o Rio de Janeiro, destacar também o orçamento aí. Isso. 500 quilômetros de horas. 500 quilômetros. Dá para uma casa de uma família de 3 a 4 pessoas? Exato, exato. Esse é o cliente que tem uma conta de 400 reais, até 400 reais de... 400 a 450 reais de energia. Então, ele está exposto por 17.600, certo? O de 1.000 quilômetros é aquele cliente que tem uma conta até 800 reais, entre 800 e 900, está por 30.500. O de 1.500 é uma conta em torno de 1.400 reais, está por 46.000. E esse é uma casa maior, uma casa que tem uma... Esse de 2.000 que eu vou falar agora é uma casa maior, uma casa que, vamos supor, tem umas 6 pessoas, certo? Hoje ele está custando uns 60.000 reais, que é o de 2.000 quilômetros, tá? Gente, 30, 14, 71, 52, telefone da Mega Solar, você pode ligar, tem uma turma lá maravilhosa para lhe atender muito bem, para tirar todas as dúvidas e lhe orientar do começo ao fim, né? É uma assistência realmente maravilhosa e que a gente dedica aqui com satisfação. 30, 14, 71, 52, quem quiser pode ir lá visitar, né? Exato, o espaço está aberto, o pessoal já está... o escritório já está aberto, horário comercial até as 17h30. Obrigado por sua participação e algo mais acrescentar, pode ficar à vontade. Eu que agradeço, agradeço o depoimento aí, que eu vi que é verdadeiro. Com certeza. E desejo a todos um bom dia. São 8 horas e 13 minutos, confirmando o 8.13, que nós estamos aqui com José Aurizélio, que é diretor da Mega Solar aqui de Caicó.